Olá, bom dia! Chuvas no litoral do Nordeste devem diminuir até o fim de semana, mas o alerta de deslizamentos permanece em algumas localidades. Não é apenas fator genético, uma vida mais saudável ajuda a prevenir cerca de 12 tipos de câncer. O Brasil no meio de Nova York. Campanha busca atrair turistas de lá para cá e faltam 96 dias para os 200 anos da independência do Brasil. Quinta-feira, 2 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O volume de chuvas no litoral da região Nordeste deve diminuir até o fim de semana. Mesmo assim, a recomendação da Defesa Civil Nacional é que a população se mantenha em alerta. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que traz as últimas informações para a gente. Oi, Glauco, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia para você, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, da Defesa Civil Nacional, as chuvas aí no litoral do Nordeste devem diminuir de intensidade até o fim desta semana. Apesar da boa notícia, a situação ainda é de alerta, já que há o risco de pancadas isoladas de chuvas ali na região. E o solo está bastante encharcado devido às precipitações dos últimos dias. Na região metropolitana de Recife, mais de 400 profissionais das forças de segurança ainda atuam na busca de quatro pessoas desaparecidas. O governo de Pernambuco já confirmou 120 mortos e outros, pelo menos 7.300 pessoas estão desabrigadas em 27 municípios. O governo federal está coordenando ações de apoio aos municípios de Pernambuco e outros estados afetados pela chuva. E também tem liberado recursos para os municípios afetados, aos municípios de Pernambuco e outros estados também, aqueles que têm a situação de emergência reconhecida. Hoje foi autorizado mais um repasse de 1 milhão e 300 mil reais para a cidade pernambucana de Camaragibe. Além disso, o ministro da Cidadania, o Ronaldo Bento, ele reforçou ontem em uma entrevista ao programa de rádio, A Voz do Brasil, que moradores das cidades pernambucanas afetadas pelas chuvas, podem sacar uma parcela do benefício de prestação continuada, o BPC, para minimizar as perdas materiais provocadas pelos temporais. Vamos assistir. Às vezes perdeu a geladeira, perde um fogão, que a gente lamenta muito, além das vidas que foram perdidas, teve outra parte que ficou sem os seus bens materiais. Isso a gente está falando de pessoas que levaram, às vezes, uma vida toda para construir ali os seus bens e, de uma hora para outra, perdeu tudo. Então, a gente procura, com essa medida, minimizar essas perdas dessas famílias. E acaba amanhã o prazo de adesão ao HELP, o programa de rescalonamento do pagamento de débitos do Simples Nacional. Com isso, micro e pequenas empresas, inclusive quem é MEI, microempreendedor individual, tem até esta sexta-feira para parcelar suas dívidas com descontos. Inicialmente, esse prazo acabaria no dia 31 de maio. O investimento em irrigação agora também vai contar com a iniciativa privada. É o projeto do Baixio do Irecê, na Bahia, que foi leiloado nesta quarta-feira na B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo. No primeiro leilão de irrigação do Brasil, parte do projeto do Baixio do Irecê foi arrematado por mais de R$ 83 milhões pelo Fundo Multistratégia Investimento no Exterior. R$ 1,1 bilhão devem ser investidos nos próximos 35 anos, com previsão de beneficiar mais de 250 mil pessoas e gerar cerca de 180 mil empregos diretos e indiretos. Nós vamos atrair indústria com esse projeto, nós vamos aumentar o comércio da região, gerar emprego, gerar renda e desenvolver aquela região do oeste da Bahia. O Baixio do Irecê é considerado o maior projeto de irrigação da América Latina. Localizado no Médio São Francisco, entre os municípios de Chique-Chique e Itaguaçu da Bahia, está dividido em nove etapas, que abrangem uma área total de 105 mil hectares, dos quais 48 mil são irrigáveis. As etapas 1 e 2 somam 16 mil hectares irrigáveis e já estão em fase de ocupação. São 42 quilômetros de canal, estação de bombeamento principal, adutoras, estação de pressurização e infraestrutura de energia. As etapas 3 a 9, concedidas nesta quarta-feira à iniciativa privada, correspondem a 50 mil hectares, sendo 31 mil irrigáveis e 19 mil não irrigáveis. A gente começa a aumentar 10% a área irrigável do estado da Bahia. É muito significativo a gente acrescer 10% na área irrigável de um estado. E a gente não faz só o maior perímetro de irrigação do Brasil, a gente faz o maior perímetro de irrigação da América Latina. E os agricultores familiares têm desconto para quitar dívidas do crédito rural. A adesão ao programa de liquidação começou nesta quarta-feira e vai até 30 de dezembro para dívidas vencidas até junho de 2021 e inscritas na dívida ativa da União. O desconto pode chegar a 95% para pagamento à vista. A negociação está disponível no portal Regularize. O aparecimento de um tumor pode ter como causa uma série de fatores, desde a herança genética até aspectos comportamentais. É por isso que a prevenção por meio de uma alimentação mais saudável e a prática de exercícios físicos faz parte de uma nova campanha lançada pelo Instituto Nacional de Câncer. Você sabia que uma simples caminhada pode ajudar a prevenir o câncer? Não, não sabia. Nesse caso, não. Não, não sabia. A maioria das pessoas sabe que os exercícios trazem um bem enorme para a saúde. Mas, segundo uma pesquisa feita aqui no Brasil pela União Internacional para o Controle do Câncer, mais de 70% dos brasileiros não reconhecem a atividade física como fator de proteção contra a doença e 69% não associam o excesso de peso à maior chance de desenvolver tumores malignos. Segundo especialistas, em cerca de 80% dos casos, o câncer não é herdado de alguém da família, mas ligado a outros fatores relacionados aos hábitos de vida, incluindo a falta de exercícios físicos. É recomendado hoje que as pessoas façam exercício em torno de 150 minutos por semana. E esse número aí de 150 poderia ser dividido em três vezes por semana. Poderia ter uma ação em reduzir o risco de desenvolvimento de um câncer de mama, de um câncer, por exemplo, de pulmão. Para alertar os brasileiros, o Inca Instituto Nacional de Câncer lançou uma campanha que chama a atenção para o consumo de álcool e carne processada, a obesidade e a falta de exercícios. E para a prevenção contra a doença, recomenda praticar atividades físicas frequentes e evitar passar muito tempo assistindo televisão ou usando o celular e o computador, manter o peso corporal dentro dos limites recomendados de índice de massa corporal, IMC, evitar o consumo de qualquer tipo e quantidade de bebida alcoólica, já que não há limite seguro de ingestão e evitar o consumo de carnes processadas, como presunto, salsicha e peito de peru defumado. Quanto maior a adoção de atos saudáveis ligados à alimentação e à atividade física, menor a exposição aos fatores de risco. Olhar a sua realidade e buscar, com o apoio do Serviço de Saúde do SUS, formas de efetivar esses hábitos é muito importante. Mais de 2 milhões e meio de pessoas com deficiência já estão inseridas no Cadastro Inclusão. Pela plataforma, é possível emitir o certificado que facilita o acesso a mais de 30 políticas públicas do governo federal. Há 18 anos, Justino convive com uma deficiência visual causada por um vírus. Ele conta que, para se adaptar à nova realidade, teve que aprender a ler e escrever em braile e hoje traduz textos neste código. Ele foi aposentado por invalidez e é o atual vice-presidente da Associação Brasiliense dos Deficientes Visuais. Para facilitar o acesso a políticas públicas de pessoas, assim como Justino, o governo federal lançou o Cadastro Inclusão. Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas já se cadastraram. Pela plataforma, é possível emitir o certificado da pessoa com deficiência. Documento que facilita o acesso dessa população a mais de 30 políticas públicas. Acredito que será uma política pública muito interessante, um programa do governo muito interessante para que todas as pessoas com deficiência visual tenham acesso a todas essas políticas públicas. O Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência, também chamado Cadastro Inclusão, é a reunião de informações sobre pessoas com deficiência numa única base de dados. A ideia do Cadastro foi reunir todas essas pessoas, cerca de 17 milhões em todo o país, num único lugar, para que as políticas públicas possam ser melhor direcionadas a quem realmente precisa. Você, pessoa com deficiência, que participa do Cadastro do Benefício de Prestação Continuada ou da Aposentadoria Especial da Lei Complementar 142, já está automaticamente inserido no Cadastro e não precisa fazer nada do ponto de vista da sua inserção nessa base de dados. Às vezes, benefícios desconhecidos, nós poderemos conhecê-los e acessá-los, fazer o cadastro e, de uma certa forma, as pessoas com deficiência visual serão muito mais beneficiadas, com certeza. As tradicionais festas juninas voltam a animar o país depois de dois anos suspensas por causa da pandemia. Os festejos também vão movimentar a economia. De acordo com o Ministério do Turismo, o São João será responsável por gerar cerca de 2 bilhões de reais nos principais destinos. Somente no estado da Bahia, a expectativa é que mais de um milhão de pessoas aproveitem as festas. Já em Campina Grande, na Paraíba, a estimativa é de um incremento de 400 milhões de reais na economia local. Para incentivar que mais turistas dos Estados Unidos desembarquem em território brasileiro, a Embratur lançou a campanha Visit Brasil. E para dar um gostinho dos nossos pontos turísticos, a campanha vai ser divulgada até o fim deste mês em cinco grandes cidades norte-americanas. Sabe qual foi a primeira? A repórter Gabriela Noronha conta pra gente. De uma forma divertida e bem americana, a nova campanha da Embratur quer chamar a atenção para o que o Brasil tem de melhor. Desde o dia 24 de maio, nossas cores e paisagens marcam presença no coração de Nova York e se destacam em meio às luzes da Times Square. Por 30 dias, a agência também vai trabalhar a imagem do Brasil em Los Angeles, Dallas, Houston e Washington. Ao promover campanhas publicitárias importantes como essa nos Estados Unidos, estamos buscando a ampliação da vinda de visitantes estrangeiros. Em 2022, três campanhas fazem parte do esforço para atrair turistas. Segundo o governo, além da ação nos Estados Unidos, outras duas serão realizadas na Europa e na América Latina. Além disso, numa parceria com o SEBRAE, a Embratur iniciou uma série de medidas para reforçar a divulgação do Brasil no exterior. O objetivo é alcançar o patamar turístico de antes da pandemia, quando o Brasil recebia mais de 6 milhões de estrangeiros por ano. Estamos planejando investir mais de 100 milhões de reais em ações de promoção, o que representa uma alta de 74% quando comparado aos investimentos de 2020. Após dois anos de restrições impostas pela pandemia de covid-19, o turismo no Brasil, como em todo o mundo, segue uma curva ascendente. De acordo com dados do Ministério do Turismo, somente nos primeiros quatro meses deste ano, mais de 962 mil estrangeiros entraram no país. O balanço já supera em 60% todo o ano de 2021, quando foi registrada a entrada de cerca de 597 mil visitantes estrangeiros. E o que será que eles mais gostaram de ver por aqui? Rob Mazefa, morador da Califórnia, Estados Unidos, sempre vem ao Brasil e disse amar a nossa feijoada. Foi a nova feijoada. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti